Eu criei mais um casal aqui lá de BH, um parceiro meu, e naquela época que eu fui, há 14 anos atrás, o dólar estava muito baixo, a nossa moeda estava lá em cima, 100 reais era 420 bolivinhos, eu estava ali, eu troquei em 700 reais um bolinho assim, veio dinheirando, quase 4 mil bolivinhos, na boneca. Então eu gostei, quando eu cheguei lá, eu peguei um taxi, me leva para um hotel, o 3, 4, 3, lá no hotel, aí quando eu fui colocar os 5 de segurança, quando eu vi o trânsito, o maluco era essa história, então, aí eu comecei a fazer um pacote, fui nas feiras, fui logo há pouco, nossa moeda valia muito mais, muito mais, né, quando eu voltei, e naquela época eu fui de trem, voltei de trem, porque o asfalto, faltava 70 e poucos quilômetros.